Fui recriado a sua imagem E transformado a sua semelhança Jesus És o pão vivo que desceu do céu És o cordeiro manso e humilde És a expressão do amor do Pai Não vivo mais Cristo vive em mim E hoje a vida que eu tenho Vivo pela fé Sou do teu reino Do teu reino de amor Não temo mais Mas o medo Livre sou Livre sou Com uma melodia Me sopraste Com uma harmonia Me formaste És o pão vivo que desceu do céu És o cordeiro manso e humilde És a expressão do amor do Pai Não vivo mais Não vivo mais Do teu reino Do teu reino Do teu reino de amor Livre sou Não temo mais Não só Não tempo Não temo mais Não temo mais Denejo É uma melodia É uma melodia Não temo mais Não temo mais Não temo mais Não temo mais Criado a sua imagem e transformado a sua semelhança, Jesus. Criado a sua imagem e transformado a sua semelhança.